Blog do Chico Pontes, bancada do esporte da TV5, bancada da bola da FM 106.5 Em nome da Verágua e Pei Mobiliar e Araçúper, CMF, Centro Médico da Família E pizza crack, crocante, 15 sabores, bazar do estrelão, venda de camisas, moderna, último lançamento Você comprou essa? Comprei Achou bonita a vermelha? Achei Achou? Está moderna, né? Está Vai estrear ela quando? Quando tiver um jogo do Rio Branco Ah, vai esperar ter um jogo É Beleza, beleza, parabéns Obrigado Grande Richard, você que é o homem das camisas aqui no estrelão, no CT do Rio Branco Finalmente a galera, não só do Rio Branco, a galera criana pode vir aqui e comprar camisa, né Richard? Exatamente, boa tarde a todos aí, obrigado aí pela oportunidade aí que você está dando para a gente Como você falou, não só do Rio Branco, né? Todo povo acriano que quiser adquirir, como a gente está sendo bem procurado, não só o povo acriano, mas também fora do estado do Acre também Chegaram aí as nossas camisas aí do estrelão, você pode estar vendo aí a vermelha Explica os detalhes aí das cores A vermelha aqui é a desse ano, né? Do profissional, a número 1 Aí aqui a gente tem a número 2, que é a branca Com o tradicional, é... Aqui você vê a estrela, né Richard? Ah Essa estrela é famosa, é histórica Ela é vitoriosa É E aqui a preta, né? Aí a estrela E aqui a preta, né? Você está vendo que é a de goleiro, né? Ah, essa é a do goleiro É, essa daqui é a de goleiro O pessoal também está gostando muito dessa daqui Que é a preta de goleiro, né? Então, a gente também está vendendo aí esses três modelos aí para o torcedor Se você está acriando o que quiser vir aí adquirir Estão aqui disponíveis aqui, ela aqui no estádio José de Mello E se tratando de preço? A camisa está saindo a 130 reais Preço único? Preço único das três As três cores? Isso, você paga 130 reais em qualquer um Aí a gente está vendendo no Pix, no dinheiro e no cartão de crédito Ô, Richard de Carvalho Tem muitas camisas Eu, pelo tempo que eu estou aqui Você já vendeu umas dez Tem muitas ou vai acabar logo esse lote? O primeiro lote, Chico, ele já está acabando já Ah, já está acabando, né? Já, que a gente já vendeu mais de 50%, né? Ah Do primeiro lote Então, a gente pede aí para o torcedor Para ele vir logo É, adquirir a sua Está aí, meu amigo Muito obrigado Valeu, viu? Então, a gente pede para o torcedor vir logo Adquirir a sua camisa É, aqui do Estrelão A torcida que tanto estava pedindo, né? Com certeza Cadê a camisa do Estrelão? Cadê a camisa do Estrelão? Então, está aqui Chegou a camisa do Estrelão Vem aqui no CT do clube Você vai entrar ali no José de Mello Ali, vai ver aqui as arquibancadas A gente está aqui no finalzinho Aqui próximo ao vestiário Lugar bom aqui na sombra Então, você vem aí Adquire a sua camisa do Estrelão 130 reais E você está ajudando o clube aí A fortalecer o nosso time para 2024 Muito bem Está aí A loja do Estrelão Com o seu Richard Carvalho É debaixo da jaqueira Para dar sorte, ó Essa jaqueira tem 100 anos Aqui, ó Então, qual a tua previsão Para a gente fechar, Richard? Que vai acabar esse loja? Rapaz, Chico Tem que vir logo A torcida tem que vir logo Porque a saída está boa Graças a Deus A saída está grande Está ajudando o clube, né? Quem comprar? Nosso presidente Neto Alencar Também fez um vídeo ontem Postou nas redes sociais Pedindo ajuda Porque também Com a ajuda da venda Dessas camisas A gente vai estar reformando O nosso alojamento Para a equipe Que vai vir em 2024 Então, a gente está pedindo Essa ajuda aí Para o torcedor Para estar comprando as camisas Para estar fortalecendo E ajudando o Rio Branco Obrigado, Boa sorte Valeu, Chico Obrigado aí E agora o Sebastián Nome espanhol Vai comprar dele, né Sebastián Quanto é a posição no time? Atacante Atacante Tu vai preferir a preta A vermelha Ou a branca? Acho que é a vermelha Achou bonita a vermelha? Aham Richard, qual é que está saindo mais? É a vermelha, a branca ou a preta? Rapaz, Chico Se eu te falar aqui Está empatado A galera gostou muito Foi, né? Das camisas, né? Então, assim Não tem Ao certo Eu não sei como te dizer Está saindo mais a vermelha Mais a branca Porque está sendo igual Está sendo igual, né? Legal Ainda bem que a galera gostou Muito da camisa Então, ela está saindo bem Tanto a vermelha Como a branca e a preta, né? Aí chegando o André Nosso jogador de sub-17 Aí também já Com ela já Então, aí, ó É vermelha, é branca, é preta Está saindo bem, Chico Graças a Deus Beleza Faça bom uso Viu, Sebastião? Viu? Parabéns aí Pela sua posição de atacante No time É a escolinha É a escolinha do Estrelão Fechou aqui De qualquer lugar É a escolinha do Estrelão É a escolinha do Estrelão É a escolinha do Estrelão